Faça o seguinte exercício mental. Você tem um cachorro ou gato de estimação, daqueles que considera quase um membro da família. De repente, o bicho sofre um acidente ou desenvolve uma doença grave, e sobram duas opções. Uma é sacrificar o animal, a outra é gastar muito, mas muito dinheiro para salvá-lo. É nessas horas que costumam pintar na cabeça ideias malucas, do tipo, ah, se tivesse um plano de saúde para animais domésticos. Pois foi justamente isso que pensou o empresário itajaiense Manuel Coelho Júnior, 51 anos. Na semana que vem, ele lança o primeiro plano de saúde aberto do sul do país para cadelos e bichanos. Nós temos um membro da família que é um labrador, com 11 anos de idade, ele já tinha bastante problema com displasia, óssea, e ele passou por um problema de cirurgias, algumas cirurgias, e eu gastei um valor bem, bem grande nessa situação que o nosso animal estava passando, nosso bicho, né? Ele, gastei 6 mil reais em questão de 30 dias, 45 dias no máximo. Aí, tive que fazer uma oração ao meu senhor, e ele disse para mim que eu deveria montar um plano de saúde para animais, que isso seria uma abertura muito grande de mercado. Aí, eu encontrei o meu amigo Silvio numa situação de lazer, e a gente entrou em contato um com o outro, e daí começou a nascer a ideia. A intenção é clara, montar um negócio que atinja um nicho de mercado cada vez mais crescente no Brasil, e atender uma demanda reprimida, que é a necessidade das pessoas trabalharem com a prevenção e terem um tratamento de saúde a custos menores para cães e gatos. Na região que nós definimos como região de abrangência, que é de Florianópolis, a região de Vila, aproximadamente 90 mil cães e gatos na classe social que nós estamos elegendo como potenciais compradores. Agora, como um todo, nós temos aproximadamente 300 mil cães e gatos na região de abrangência. Esse público-alvo de vocês seria quem? Nós entendemos que o público-alvo é a classe AB, que são as pessoas que hoje têm o animal de estimação como um membro da família. Hoje, as pessoas têm um cães e um gato, já participando do dia a dia, em função hoje das pessoas casarem mais tarde, terem filhos mais tarde e até mesmo ficarem sós porque os filhos casam, então eles acabam tendo o seu animal de estimação como um integrante da família. E olha o tamanho do nicho. Só no ano passado, o mercado pet cresceu 16% no país e faturou 14,2 bilhões no Brasil. De acordo com as contas da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a Abin Pet, o Brasil é o quarto país do mundo em número de animais de estimação e o segundo no mercado mundial de pet. São 37,1 milhões de cães e 21,3 milhões de gatos, sem contar peixes e aves. Nas 13 cidades onde já há médicos, veterinários, clínicas e laboratórios cadastrados pela PetMedic, a estimativa é que haja algo perto de 300 mil cães e gatos caseiros. Obrigado. 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 Obrigado.